Bom dia pessoal, me chamou o Vieto do canal, bem nas horas vagas na rua como de costume e haja assunto Sinceramente agora são 7h23 da manhã, eu já tenho aqui separados meus assuntos para vídeos Eu acho que mais uns 10, 12 assuntos para falar com vocês aqui, separei 3 para hoje Até para dar continuidade nos vídeos, no de ontem também, falar um pouquinho sobre o de ontem O que aconteceu depois daquilo que eu comentei ontem a respeito da troca de nome no aplicativo e tal Tudo mais, mas tudo certo Gente, antes, uma dica para os novatos, pessoal, mais uma dica para os novatos E lembrar os antigos também, olha aqui O Leonardo ontem, esse rapaz aqui, como é que chegou a mim esse print? Meu parceiro Rosnei lá de Sapiranga, carregou uma senhora que estava indo para a delegacia Com esse print do perfil do motorista, para fazer uma denúncia por, sei lá, eu Xingamento, não sei como é que é o nome exato lá na justiça, calúnia, difamação, sei lá Esse cidadão aqui, nota 498, dois anos e meio de aplicativo, pegou e respondeu pelo chat um monte de absurdo para a mulher Detalhe, aí tem outro problema também A mulher estava usando o aplicativo do filho, então era o nome de homem, ele achou que estava falando com homem Não justifica xingar igual, o que aconteceu? Parece Ela chamou de cima do prédio, o aplicativo a gente sabe quando os passageiros estão no prédio Muitas vezes pega no endereço um pouquinho errado, ela estava do lado da rua, pegou do outro Eles não se encontraram, começaram a bater boca e ele chamou ela de tudo que podia A Chan estava falando com o filho dela, claro, não sabia que era uma mulher, mas estava xingando Chamou de um monte de absurdo, um monte de coisa Ela, uma senhora, entrou em contato, não sei se foi ela ou foi o filho que entrou em contato com a Uber Foi indicado a ir na polícia a prestar uma queixa, registrar o fato, a ocorrência Você sabe o que vai acontecer com o Leonardo Leonardo, motorista experiente Imagina-se que seja experiente, dois anos e meio, uma nota muito boa no aplicativo Perdeu a cabeça, fez merda, vai ser excluído com... Olha, dá para se dizer com praticamente certeza absoluta Que vai ser excluído, então pessoal, não deixem provas contra vocês mesmo Não xinguem os passageiros no chat Não xinguem passageiros, não xinguem ninguém na verdade, né? Mas quando vocês fazem isso no chat, vocês estão praticamente dizendo Podem me excluir do aplicativo Pode me excluir, então deixo isso de recado para vocês aí Passageiro mandou tu cancelar a corrida Tu até pode responder, olha você que chamou, cancela você, né? Eu estou aqui te esperando e tal Mas não xinga, não responde com palavras de baixo calão e tudo mais Dá muita atenção nesse ponto, muita atenção Vamos aqui agora Bugzinho de ontem Como vocês podem ver, eu vou ter que diminuir um pouquinho aqui Ali embaixo, olha ali, ó O cliente pagará em dinheiro Cleide, a Cleide pagará em dinheiro a corrida Tá? Estava acontecendo isso, né? Normal, a gente sabe que isso é normal o aplicativo, tal, tal Só que daí quando chegava Para te encerrar a corrida Olha o outro print Ficava assim, ó Encerrar a corrida como se fosse em cartão Ou seja, na tela anterior Antes de tu chegar, quando está chegando Dizia receba em dinheiro, né? Olha ali, ó O cliente pagará em dinheiro, está ali E aí quando tu vai encerrar É como se estivesse em cartão Então é um bugzinho que está acontecendo aí O mesmo parceiro que me mandou aquele print ali Foi que me mandou isso aí Foi o Rosnei, tá? Ele disse que estava recebendo em dinheiro Por quê? Porque ele foi conferir No aplicativo da Uber ali, ó E está escrito que ele recebeu em dinheiro Dinheiro recebido 6,95 Tá? Então realmente ali é um bugzinho É bom todo mundo ter atenção quanto a isso, tá? O Uber já está sabendo disso desde ontem Ele foi o primeiro caso que me comentou isso, tá? Logo após umas duas horas O pessoal de Porto Alegre também me comentou Logo após o pessoal de São Paulo Logo após o pessoal do Rio de Janeiro E assim vai numa cascata, tá? O pessoal da Uber está sabendo desde ontem isso, né? O que eu deixo de dica para vocês Prestem atenção quando forem encerrar a corrida Eu sou um boca aberta nesse ponto Quando está em vermelho ali Eu vou ali, encerro e deu, vai embora Se o passageiro está de má fé Ou se ele nota que tu não cobrou É capaz dele ir embora, né? Bem tranquilo Mas eu, hoje onde eu estou trabalhando A maioria das corridas é em cartão Então não tenho muito problema Então, mas vocês todos, motoristas Fiquem atentos aí, ó Está escrito ali, ó O cliente pagará em dinheiro Recebe o dinheiro Pede para mostrar Para ela mostrar o celular O problema é se a chamada for para terceiro Né? Se a chamada for para terceiro Que a gente sabe o que acontece Né? Aí manda a pessoa perguntar para outra Quanto deu Para te receber e tudo mais, tá bom? Não fique sem a tua grana Deixa eu fechar o vidro aqui É, vá movimento de caminhão Aqui onde eu paro Meu Deus do céu Já estou perto do posto aqui agora Tá? Então, isso é muito importante também Outra coisa aqui Que eu separei ontem Vamos ver se vocês estão vendo aqui, ó Isso aqui foi um parceiro meu Tá? Que tentou editar o nome dele No aplicativo da Uber, tá? Ele não conseguiu Ontem No vídeo de ontem Eu falei que no aplicativo da 99 Pop Isso era um absurdo Estar acontecendo Vocês sabem, né? Que qualquer um consegue Tanto motorista Quanto passageiro Trocar o nome No aplicativo de passageiro Que isso é Terrível Isso tem um monte de coisa Que envolve esse problema E falei que no da Uber Não dava Eu estava errado Quem me respondeu Que dava sim Estava certo Totalmente certo, tá? O que acontece é que Motorista não consegue alterar O nome do aplicativo de passageiro Entendeu? Não pode ser chamado de Maria Se quiser Se eu resolver que eu quero Ser chamado de Maria Eu posso? Não posso Porque eu sou motorista Mas o passageiro, João Se quiser se resolver Que ele quer se chamar de Maria Né? Mesmo aparentando ser João Ele pode ir lá e trocar Tá? Então já conversei com o Uber Também sobre isso Nos dois aplicativos Tem como fazer Isso é totalmente errado Eu discordo totalmente disso Totalmente disso Tem mais a parte dos seguros Dos seguros, né? Dos aplicativos Como assim tá registrado O aplicativo no nome Do fulano Com o CPF do fulano E ele vai lá e troca Pro nome da esposa dele E a esposa dele que anda E se dá um acidente? E se a pessoa morre? De quem é o cadastro? Qual o CPF que tá registrado No aplicativo? Qual que é o CPF Que tá registrado no aplicativo? Isso é normal? Isso parece comum? Né? Uma troca assim do nada? Um nome totalmente diferente Do CPF que tá cadastrado? Liguei ontem pra 99 Pop Pra conversar com ele sobre isso Né? Entrei em contato com Com o suporte de emergência lá Porque eu acho que isso é uma coisa De muita segurança Pra explicar isso O atendente foi muito solícito Tá? O atendente que me atendou 99 Pop Muito gente boa Tudo certo Só que ele disse que isso é assim Sempre foi assim E que o passageiro pode ser chamado Do que ele quiser Entendeu? Do que ele quiser E ele pode alterar a hora que ele quiser E que isso é normal Que isso não vai mudar Então isso que me assustou bastante Tá? Se ele quiser botar o apelido ali Geleia Ele pode botar Entendeu? Tonhão Ele pode botar Eu quero ser chamado de Vectra Porque eu gosto de nome Vectra Entendeu? Eu não gosto de ouvir Vou lá e boto Vectra Né? Gente, isso é um absurdo Isso é um absurdo Isso é fora da realidade Né? Ai, porque hoje em dia Cada um pode ser chamado Do que quiser Não sei o que E papapassa Mimizento Tudo isso que acontece Mas meu Quando tu faz o cadastro Tudo bem Depois disso Se tu quer trocar Tem que entrar em contato com o suporte E explicar a situação Caralho Entendeu? Tem que ser desse jeito Não é a qualquer momento Que palhaçada é essa? Como que isso parece uma coisa normal? Pelo amor de Deus Não tem como Olha o país que a gente vive A gente vive num país inseguro Onde qualquer coisa A gente tenta usar Né? Pra minimizar os nossos riscos E aumentar a nossa segurança Inclusive os nomes dos passageiros Com os perfis do passageiro E tudo mais Como que isso é uma coisa normal Para os aplicativos? Como? Alguém sabe explicar isso? Não é possível Inadmissível Inaceitável Tá? Conversei com o pessoal da Uber ontem Eles disseram que vão atrás Essa informação E vão me dar uma resposta Né? Vão me dar uma resposta Quanto é isso? Se isso é normal Se isso é natural Se isso vai poder Se vai seguir sendo desse jeito Né? Porque Até ontem Eu vi três vídeos Com o mesmo título Assim Mesmo título Até vou fazer um vídeo Com o mesmo título também De três De três canais do YouTube Né? Nós motoristas Estamos sozinhos Né? Cada um tinha uma visão Diferente Né? Da frase Se tava sozinho Ou não Na verdade E Eu vou deixar Vou deixar a minha opinião Também sobre isso Com o embasamento Nos três vídeos que eu vi Os três não estavam errados Entendeu? Mas A gente não pode Passar pano pros aplicativos Não pode Né? A gente sabe que a gente vive Num país inseguro Num país complicado Né? Quanto a segurança E tal, tal Mas Mas Os aplicativos precisam Dispor Da maior segurança possível Pra gente poder trabalhar Mais tranquilo A hora que dá treta A hora que dá o problema Todo mundo é responsável Todo mundo é responsável Entendeu? Quem pegou o motorista O aplicativo Que permitiu O aplicativo Que mandou O passageiro Né? Que o cliente Do aplicativo Que chamou o motorista E foi lá E assassinou o motorista Tudo isso tem que estar no jogo Tudo isso tem que estar Todo mundo é responsável Né? Então Vou falar sobre isso No vídeo de amanhã Tá bom? Gente O vídeo tá ficando longo Pra variar Pra variar Foram três assuntos aí Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Ative a bosta do sino Deixe seu comentário Né? Fala o que tu acha sobre isso Não esqueça de deixar o like No vídeo É importante pra gente O like pro vídeo subir Nas pesquisas O canal também subir Né? Então Quem gostou do vídeo Deixa o like Quem não gostou Deixa o dislike E Mais pra frente Voltamos a falar de novo Sobre isso Consegui mais dois contatos Pessoal da 99 Pop Supostamente Pessoal de segurança Da 99 Pop Chamei no No WhatsApp Os dois contatos Cagaram pra mim Não me responderam Não disseram nada Né? Comentei Né? Que eu era Que eu tinha um canal No YouTube Né? Que eu tava preocupado Com alguns detalhes De segurança Gostaria de conversar Com alguém sobre isso Visualizaram Nem sequer responderam Nem sequer responderam Porque já deu pra ver Que ligar pro suporte Não vai adiantar Então a gente precisa Do pessoal Mais engajado Com o aplicativo Com o segurança Do aplicativo E dos motoristas Pra poder nos atender Como Como é o pessoal Da Uber lá Que nos atende Entendeu? A gente precisa De um contato da 99 Pop Se alguém tiver Alguém Conhecer alguém Que trabalha dentro Da 99 Pop Nesses setores aí Que podem nos ajudar Passa o contato Pra eles Pede pra eles Entrarem em contato Com a gente Ou faz tu mesmo Esse contato Né? Não precisa partir de mim Né? O que a gente quer É a segurança Pra todo mundo Tá bom? Um abraço Não esqueça De se inscrever no canal Fui